E aí, amores, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao canal Estilo Rosa. Bom, meninas, o vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz, variadas. Eu espero muito que vocês gostem. Eu comprei algumas coisinhas para as bebês, comprei algumas coisinhas para casa, algumas coisinhas, assim, de besteira pra comer e tal. Meninas, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostam, vai deixando aquele like pra ajudar o canal. E se inscreva, não custa nada. E assim vocês vão receber mais vídeos. Bom, meninas, vou começar aqui rapidinho. Olha só, eu comprei uma sacola cheinha de coisinhas para os cabelos das meninas. Minhas filhas, a Emanuele, o cabelo dela tá enchendo. E já a Dantonelli tá, algumas partes, assim, da cabeça dela tá perdendo. Mas eu sempre gosto de colocar coisinhas no cabelo. Quem me segue no Instagram vê que eu sempre tiro foto e aposto lá. Então eu comprei essa, tipo uma tiara, assim, ó, de colocar, tipo um... Eu não sei como é que é o nome disso aqui, mas é tipo uma tiara, tá? Eu comprei outra, até uma rosa, que eu até postei foto no Instagram. Muitas pessoas viram lá, né? Quem me segue, não me segue, Elisa Estilos. Vai lá, meninas, que eu sempre aposto coisinhas. Eu comprei essa aqui azul com amarelo e rosa. E comprei essa aqui rosa com amarelo. E a fitinha rosa. Meninas, eu gosto muito de enfeitar minhas filhas. Dependendo da roupa que elas estão, eu gosto de colocar o lacinho combinando, tá? Eu comprei isso aqui, veio quatro, dois azuis e dois rosinhas. Paguei um real. Essas aqui eu paguei um real também, tá, meninas? Essa aqui eu paguei dois e cinquenta. Muito fofinha. Vai combinar com uma roupinha que elas têm aqui, tem essas cores assim. Eu comprei esse aqui. Comprei esse rosa. Comprei esse lilás, que elas não tinham nada lilás. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse aqui eu paguei um real, tá, meninas? E o último, eu comprei esse aqui vermelhinho. Muito fofinho, com borboletinhas, tals. Muito lindo. Pra mim, eu comprei só esse brinco aqui. Paguei um real, como vocês podem ver aqui, ó. Mas depois, olhando ele, eu vi que a qualidade dele é bem... Eu não gostei muito da qualidade desse brinco aqui. Tem coisas na loja de um real que é muito boa, mas tem coisas que, se a gente não prestar atenção, a gente compra coisas que não... Bom, meninas, eu comprei um tapete. Não tem como eu vir aqui mostrar pra vocês. Mas eu fiz umas comprinhas na van. Eu comprei um tapete. Comprei uma frigideira, tá? Da Tramontina. Já tô usando. Muito boa. Ela é vermelha. Não tem nada a ver com as minhas coisas, mas... Ela é muito boa. A gente gosta de fazer ovo. E frita-bife. Paguei R$70,00, tá, meninas? Na van. Olha só. Comprei as que eu fiz na van. Faz um tempo que eu comprei essas coisinhas e são guardadas. Comprei bastante pano de prato, que eu gosto. Eu comprei essas espátulas de silicone. Eu comprei duas, tá, meninas? A outra já tá em uso. A outra é rosa. Essa é amarela. E paguei R$14,00. Uma coisa assim, meninas. Bom, vou mostrar pra vocês os panos de prato e o paninho de mesa. Eu comprei esse caminho aqui, ó. De mesa. A minha mesa é super pequenininha. Mas eu comprei. Tem esse passarinho aqui, como vocês podem ver. Ela tem uma cor bem clarinha. Paguei R$8,00, como vocês podem ver aqui, ó. Super baratinha. No dia que eu fui, estava em promoção algumas coisinhas. Comprei essa toalhinha de mesa rosa, que eu amo rosa. Muito delicada. Paguei R$9,99. Super baratinha também, tá, meninas? Agora eu vou mostrar pra vocês os paninhos de prato. Meninas, eu sou a louca do pano de prato. Amo pano de prato. Eu sempre vivo comprando, tá? Eu comprei esse aqui. Muito lindo, que tá escrito... Gosto mais de você do que de café. Muito gracinha. Comprei esse aqui. Muito lindo também, com esse bolo, esse cupcake. Comprei esse de pandinha verde, que eu amo. Colocar, assim, na parte de cima do fogão. Também pra forrar a geladeira, eu paguei R$2,99. Nesse, eu paguei R$5,99. E comprei esse aqui, que é lindo também. Olha só que graça. Pra colocar no cantinho do café, paguei R$4,99. E esse aqui, ó. Que é muito gracinha. Esse também foi R$4,99. Um caputino é um amor, por favor. Muito lindo também pra colocar no cantinho do café. Bom, menina, saindo aqui da Havan, eu comprei umas coisinhas, umas gloseimas. Menina, o tempo tá tão esquisito aqui. Tem hora que o sol vai e volta, tá com uma cara que vai chover. E por isso que pode ser que tá ursilando aí a tonalidade aí do vídeo, tá? Eu comprei algumas coisinhas de comer e alguns temperinhos. Eu comprei esse chamichu, chume sem pimenta. Paguei R$1,00, meninas. No mercado custa R$4,00, R$4,00 e pouco. Eu prefiro comprar na lojinha de R$1,00. Comprei esse curry, que eu gosto pra colocar no frango. Comprei esse sopão de legumes, paguei R$1,00. Ele é bem pequenininho, eu comprei pra experimentar. Às vezes você não quer, você quer comer alguma coisinha rápida, então eu gosto de comprar essas coisas, tá, menina? Eu comprei balão, tá? Pras meninas, eu vou encher pra elas brincar. Comprei esse biscoito de covilho, que as minhas filhas adoram. Eu gosto de dar tarde quando elas tão meio, sabe, meio irritadinhas com os dentes. Eu gosto, elas gostam, amam biscoitinho de covilho. Paguei R$1,00. Comprei esse pé de moleque, paguei R$2,00, que eu amo esses docinhos. Eu gosto de comer também depois do almoço. Comprei... Só besteira, né, meninas? Como vocês podem ver aí. Um pacote de salgadinho. Bom, meus amores, como eu estava falando, eu tive que dar uma paradinha, tá? Então, comprei esse salgadinho aqui. Comprei pra mim, tá, meninas? Eu adoro comer salgadinho. Eu tenho um paladar super infantil. Eu adoro salgadinho, bolacha, essas coisas. E esse salgadinho é muito gostoso. Eu paguei super barato nele. R$2,00. Aqui no mercado da minha cidade, custa entre R$3,00 e R$4,00. E nessa loja que eu fui em Nova Odessa, eu encontrei esse salgadinho por R$2,00. Então, eu comprei esse pacotão de R$165,00. Bom, meninas, saindo dessa parte de besteira, né? A gente fala aqui na minha casa que essas coisas gostosas são besteiras, tá? Como é que vocês falam aí na casa de vocês? Cada um tem uma forma de falar, né? Bom, meninas, eu comprei algumas coisinhas para casa. Então, eu estava precisando. A dona de casa sempre compra coisinhas, né? Eu comprei esse potinho aqui. Muito gracinha. Eu gosto muito desse tamanho de potinho para guardar feijão na geladeira. Ou uma sobra de comida, que às vezes sobra. Na casa de todo mundo sobra, né? E eu gosto de colocar nesses tamanhos, assim, ó. Que não ocupa muito espaço na geladeira. Paguei R$1,50. Um material bom, tá? Meninas, a gente vai se virando com o que tem. Muitas pessoas falam assim, mandou para mim, direct, falando, Por que você não compra tapower e tal? Tem umas tapower baratinhas. Gente, se vocês acham que R$40, R$50, R$60 é barato, eu não acho. E eu tenho muito potinho que eu paguei R$1, R$2,00. Que faz muito tempo que eu tenho e tá. E até hoje nunca me deu problema. Eu comprei esse aqui. Lindo, lindo, lindo. Eu tenho outros de outras cores. Esse aqui eu amei. Essa cor aqui, ó. Esse verdinho água. Paguei, nesse aqui, R$2,00. Tinha verde, tinha lilás, tinha branco. Aí eu gostei dessa cor aqui. Não tinha amarelo, senão eu tinha pegado. Eu comprei cabides. Eu estava precisando de cabides para as meninas. Elas têm muito vestido e tal. Então eu... Meninas, tem pessoas que querem que eu faça o tour pelo quarto das meninas. Eu estou pensando em fazer. Mas o quarto das minhas filhas é bem simples. Eu não tenho muita frescura. E eu comprei esses cabides aqui, ó. Paguei R$4,00, meninas. Cabides de criança é muito caro. Comprei. Tem pessoas que gostam daquelas coisas muito flu-flu. Meninas, eu não gosto. Porque é uma coisa que perde. Mais pra frente eu tenho que trocar os cabides. Eu tenho que jogar fora. Tem pessoas que fazem com aquela escuchuada. Aquelas coisas mais lindas. Mas, meninas, eu acho desnecessário, tá? Eu gosto de uma coisa mais simples. Quando elas não usam mais, é mais fácil me desfazer do que... Ter personalizado. Comprado coisas muito caras. Então, eu paguei super barato. Eu comprei esse. Eu comprei quatro. Ó. E vem três cada. Então, dá pra colocar as roupinhas delas. Olha só. E eu comprei tudo rosa, tá, meninas? Tinha azul, tinha verde, tinha preto. Preferi rosa. Bem simplão. Da forma que eu gosto. Bom, meninas, eu comprei. Veio essa espátulazinha de pegar rosa. E essa conchinha, eu sou a louca. Eu gosto dessas coisinhas, sabe? Pra servir. É uma corzinha... Não é uma coisinha muito bonitinha. Tinha verde. Tinha... Não tinha azul. Tinha verde. Um verde muito feio, escuro, preto. Eu preferi pegar essa cor aqui. Que é super diferente. Paguei um real. Bom, meninas. Pra terminar o vídeo. Eu comprei essa bacia. Que eu gosto muito dessas vasilhinhas assim, ó. Dessas bacinhas. Pra poder lavar verdura. Pra fazer alguma coisa. Eu gosto, tá? E eu paguei super baratinho. Dois reais. Como vocês podem ver. Eu não compro nada muito caro. Eu gosto de coisas assim. Que... Porque, né? Às vezes você compra uma coisa cara. Quebra rápido. E você compra uma coisa barata. E dura muito tempo. Eu tenho vasilhas aí. Que desde a época que eu casei. Eu tenho até hoje. Então, pra mim. Tem valido a pena. Eu comprei uma... É... Eu ganhei uma Tupperware. Já faz um tempo. A tampa quebrou do nada. Tá lá. Quebrada. Eu uso. E também... É... A Tupperware que eu tenho. Ela não lacra. Ela é grande. Às vezes eu quero colocar arroz. Mas... Eu tenho medo meu marido for pegar. E a tampa não lacra. E cai tudo. E faz uma sujeira. Então... Tem coisas que a gente tem que ver. Colocar na balança. O que vale a pena mesmo. E o preço de uma Tupperware. Dá pra mim comprar muitas outras coisas. Que eu tô precisando. Então, eu comprei essa aqui. Ela é amarela. Como você sabe. Eu tô nessa pegada. E comprei dois... É... Cachipó. Sei lá. Tem pessoas que falam cachipó. Vazinho. Eu comprei isso aqui. Pra colocar os pincéis. Pra colocar na minha penteadeira nova. Eu comprei só dois. Muito lindo. Muito gracinho. Bom, meninas. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês... Estão gostando dos vídeos. Clique em gostei. E ajude o canal a crescer. Cada dia mais. Bom, meus amores. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Um grande beijo no coração de todas. Tchau, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, meninas.